A gente quer estar na rua, dizendo que os poucos avanços e conquistas que a gente teve, a gente quer comemorar. E claro, reivindicar outros avanços e outras políticas para que a gente possa, na verdade, se sentir cidadã de fato desse Brasil. A gente veio para cá por conta do Fórum Social Mundial, por essa cidade que está recebendo muita gente de outros países e aproveitou para fazer essa semana de visibilidade, que começou na terça-feira, com uma visita nos pontos de prostituição, para fazer interação com as travestis, onde elas trabalham. E a gente pôde dialogar com as travestis e saber das suas necessidades também, dentro daquele mercado de trabalho que elas escolheram. No segundo dia, a atividade importante também, porque a gente foi falar de acesso universal nas unidades básicas de saúde. A gente saiu do grande centro, fomos para um bairro bem distante, longínquo do centro da cidade, para compreender que esses profissionais de saúde também precisam de instrumentalização, como acesso humanizado para essa população, conhecer essa população, para que possam respeitar. No meio dia, nós vamos estar na Escrã Democrática, fazendo o nosso manifesto, depois vamos fazer uma caminhada até o Fórum para impetrar a ação civil, com a ratificação do nome civil de travestis e transexuais daqui do Estado. E a gente fecha as nossas atividades com a exposição de fotografias. A gente tem um nome que a gente não escolheu, a gente tem um nome que foi dado por alguém, pelo pai, pela mãe e pelo irmão. O nome que nós escolhemos para lidar na sociedade, nós chamamos de nome social. Quando nós reivindicamos o nosso nome civil nos nossos documentos oficiais, a gente vem dizer exatamente que é a partir do nome que o respeito se estabelece. Se cada uma de nós que estivéssemos pelo Brasil, ao invés do nome de registro masculino, tivesse o nosso nome feminino como a gente escolheu, provavelmente muitos dos nossos debates, dos nossos preconceitos que a gente sofre, diminuiriam. Se nós tivéssemos uma lei para concretizar esse direito que já nos é garantido, a gente não precisaria mais estar ansiosas e ansiosos para esperar decisões judiciais em cima de decisões. Mas uma lei federal para nós garantiria o nosso direito de dizer ser o nosso gênero de acordo com o que a gente acredita ser, ou homem ou mulher.